Olá meninas! Eu sou a Mami e eu sou a Maria. E nós somos Mami and Maria. Meninas, o vídeo de hoje é para falar das gírias e expressões manauaras. Sim, tem muita diferença das expressões que a gente usa no Rio de Janeiro e das que são usadas aqui em Manaus. Muitas! Né? Muitas! Eu já conhecia algumas, confesso, porque a minha família é do Maranhão. Minha mãe, meus tios, primos, minha avó. Então, assim, algumas não são tão novas para mim, porque a minha família é do Maranhão e o Maranhão é bem próximo, né? Daqui de Manaus. Mas outras eu fiquei assim, cara... Que que é isso? Não tem nada! Né? Que legal, assim. E assim, tem um... Você acha que é uma coisa, mas é outra. Completamente diferente, sabe? E o bacana de você estar em lugares diferentes, conhecer novas pessoas, não é, filha? Novas culturas, você acaba aprendendo muito. Então, eu queria compartilhar um pouco do que eu aprendi aqui nesse pouco tempo. Algumas coisas eu ouço muito, outras eu pesquisei na internet. Então, se tiver alguma expressão que não é muito usada aqui em Manaus, nos perdoem. Deixem-nos saber aqui nos comentários, tá bem? Então, vamos começar logo esse vídeo. Quem começa é a Maria Júlia. Mana. O que que vocês acham que é Mana? O que que vocês acham? Mana é uma forma carinhosa, né? Educada. Não é só amigas, né? É pra todo mundo. É. Tipo, a Maria Júlia tava perguntando. Filha, como você chamava suas amigas no Rio? Chamava de amiga? Chamava pelo nome? Ela falou, chamava pelo nome ou pelo apelido. Ela não tem aquela coisa, né? Aquela cultura do amiga. Eu já uso muito, né, filha? Amiga. Minha amiga Débora. Amiga, muita saudade de você. Ai. A gente fala muito. Amiga. Amiga. Aqui é Mana. Pra tudo aqui é Mana. Mana, tu fizeste. Mana, tu falaste. E é legal, né, filha? Que eles usam tudo na terceira pessoa. E não pega. É. Tudo na terceira pessoa. Eu, particularmente, acho muito bacana. Eu acho uma forma mais culta, né? Mais bonita. Diferente de se falar. Parece que você tá num filme, sabe? De antigamente. Eu acho bem legal. Eu acredito que seja até um português mais correto do que o que a gente utiliza no Rio. Porque, assim, a gente abrevia muito. Usa muita gíria. Nós não falamos. Muita gente não fala mesmo. Fala mesmo. Então, assim, eu acho isso super bacana. E, assim, eu te confesso que no início foi estranho, né, filha? Todo mundo falando. Ei, Mana, Mana, Mana. Mas, assim, agora a gente já acostumou e acha até bonitinho. Acha até bem legal, né, filha? Outro termo muito usado aqui é abestado. Assim, abestado, ele pode ser bobo, tolo, imbecil. Tudo vai depender da situação, do contexto e da conotação que você vai usar. Por exemplo, outro dia eu fui levar as crianças na escola e tinha um carro parado, né, perto da calçada. Mas bloqueando a via. E o cara parou atrás, começou a buzinar. E o cara da frente ficou estressado, puxou o freio de mão. Desceu do carro. Tô abestado, ué. Não tá vendo que eu tô parado aqui, ó. Olhei e achei aquilo engraçado, sabe? É, né, falei, gente, é um xingamento. E aí meu marido foi e falou aqui no trabalho dele, né, muita gente, assim, conversando, né, de brincadeirato. É abestado, é. Então, assim, vai depender muito do contexto da situação, vai depender da conotação que você vai usar. Mas abestado é bobo, tolo, imbecil ou coisas do tipo, ou variações. A terceira expressão é brocado. O que vocês acham que é brocado? Fala aí, ó. É. Tô esperando. Olha, brocado. É uma coisa que a Maria Júlia tem sempre, né? Fala com ele. Fome. Eu nunca ia imaginar que brocado é fome. Brocado, pra mim... É uma pedra. Não, brocado é tipo, ah, esse dente tá brocado, esse dente tá quebrado, esse dente tá furado. Ah, esse quadro tá brocado. Entendeu? Agora, brocado com fome, eu nunca iria imaginar. E olha que tem alguém muito brocada nessa casa, não é mesmo? A nossa quarta gíria é capar o gato. Que isso? O que vocês devem estar pensando? Eu vou capar o gato. Não tem nada a ver com nenhuma maldade com o bichinho, tá, gente? Se fosse, literalmente, usar o mesmo termo no rio, a gente ia falar o quê? A mesma gíria seria... Vou capar o gato. Não. No rio a gente fala, vou vazar. Vou vazar. O que significa? Tchau. O que significa? Vou embora. Isso aí. Beijo, beijo, fui. Capar o gato é o mesmo que vazar. Imbora. Tchau, vazei. Calma, ainda não, daqui a pouco. E a quinta expressão daqui de maior, meninas, é de boboia, que no caso significa ser boa. De boa. É, de boa. Relaxado. Isso aí. Ó, tô de boboia. Tô de boa. Tô de bobeira. Tô de bobeira. Tô relaxado. De boboia. Sim. A sexta. Eu confesso que eu já conhecia. Não foi novidade pra mim, mas quando eu perguntei pra Maria Júlia, ela me deu uma resposta que não tem nada a ver. E a sexta expressão é din-din. Quando eu te perguntei, o que você falou que era? Dinheiro. Dinheiro. Mãe, me dá um din-din aí. Ei, você aí. Me dá um din-din aí. Me dá um din-din aí. Mas não, din-din é sacolé que... Como você vai imaginar isso? Din-din, em todo lugar do Brasil, no mundo, é dinheiro. Como é que pode din-din ser sacolé? Mas eu acho, eu acho, tá? Não tenho certeza. Manauara, deixem-me saber aqui nos comentários. Din-din também é usado pro termo dinheiro aqui? Me dá um din-din aí. Ei, tem meu din-din aí? E a sétima palavra é égua. Que, no caso, significa lá no rio susto. Surpresa. Surpresa. É uma expressão, realmente, né? Não é uma gíria. Eu já conhecia, mas a Julia não lembra. Porque quando ela foi pro Maranhão, ela era muito pequenininha. E o Matheus, cara, filho da minha prima Claudinha. Matheus, Claudinha, beijos. Ele falava muito. Eu achava tão bonitinho ele pequenininho. Égua. Tudo era égua, sabe? Então, assim, se você... Égua que fica... É, não, tipo assim, se você se surpreende com alguma coisa. Por exemplo, Caramba, Matheus, Maria Júlia foi numa montanha russa que ficou de cabeça pra baixo. Ele ia falar, Égua! Tipo, é muito bonita esse pequenininho falando. Eu confesso que eu achava muito bonitinho ele falando égua. Então, pra mim, já era uma expressão conhecida. Maria Júlia não lembrava porque era muito pequenininha. Égua, pra mim, no caso, significa aquela égua mesmo, o cavalo. A mulher do cavalo, né? É. Mais um que eu já conhecia, que minha avó usava muito essa expressão, ela falava muito, inclusive variações. A expressão é fuleiro, algo de pouco valor. Ah, por exemplo, ah, menina, esse teu Mickey é muito fuleiro, ou seja, ele é muito vagabundinho, ele não presta, é ruim. Aquela sua blusa é muito fuleiro. Sabe aquela sua blusa que a raiva faz? São de vocês. Ai, mas eu tenho uma blusa furadinha que eu adoro. Pronto, falei, aquela preta. E detalhe, a minha avó ainda tinha variações pro fuleiro. Que ela ficava, esse menino tá de fuleiragem. Ou seja, esse menino tá de sacanagem. Entendeu? Então, assim, já é um termo da minha infância que eu ouvi muito, que não é novidade pra mim. E agora eu vou falar a nona, a nona... E que você não queria saber, né? Você não queria saber o que que é. Ei, filha, vamos ali comer um quicão. Você ia saber? Eu vou falar, quicicão, tá bom, vou lá. Se for alguma coisa de ver, eu vou falar, não, obrigada, não quero não. Toma aí pra você, que você acha bom. E o que que é, quicão? Conta que o povo já deve tá morrendo de curiosidade. Cachorro quente! O nosso famoso hot dog! Hot dogs, como ficou eternizado com a Valdirenes. Meu hot dog, eu vivia pedir, né? Que era um hot dog. E amo hot dog, saudade do meu hot dog. Do Tintin, que cara... Eu só ficava assim, quero Tintin, Tintin, Tintin. Que é lá perto de casa que vende. Sim. Quicão, hot dog. Se você quer um cachorro quente, aqui em Manaus, você tem que procurar por quicão. E ó, uma aplicação na frase. Ei, mana, você sabe onde eu posso encontrar um quicão de qualidade? Porque eu tô muito brocado. Caraca! Tchum, 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 já sei fazer uma frase inteira, viu? E agora, gente, vai ser a última palavra pra encerrar esse vídeo. Isso aí. E a gíria é grelhar. Vou fazer uma aplicação numa frase, que com certeza vocês vão entender. Pra esse vídeo grelhar, meninas, deixem muitos likes. Se vocês querem mais vídeos como esse, se vocês querem a parte 2 de gírias e expressões manauaras, comenta aí, porque esse vídeo vai grelhar muito. E se ele grelhar, a gente vai trazer mais vídeos como esse. E se você quer outro tipo de vídeo, também deixa aí nos comentários. Então, vamos acabar logo com esse suspense, porque eu tenho certeza que você aí em casa já sabe o que significa a palavra grelhar. E é fazer muito sucesso! Isso mesmo, meninas. Pra esse vídeo grelhar, a gente conta com vocês. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque... Porque se você não ativar o sininho de notificações, você não vai receber todos os nossos vídeos legais que a gente faz aqui no nosso canal. Isso aí, pessoal. Eu adorei pesquisar, me divertir pra caramba. Se vocês sabem mais gírias manauaras, coloquem aí pra gente no comentário. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo, se esse vídeo bombar, se esse vídeo grelhar bastante, a gente vai voltar pra parte 2, parte 3, parte 4. E sabe-se lá quantas partes mais. A gente também tá precisando de sugestão de frutas, frutas típicas daqui de Manaus. Mas a gente já sabe duas. Isso, a gente quer fazer um vídeo experimentando frutas típicas daqui de Manaus. A gente já ouviu algumas, mas a gente precisa de mais. Então, deixem sugestões aí pra gente. Tá bom, meus amores? Por hoje é... Ah, não, 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 não. Meninas, como a mamãe disse antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e também deixe um comentário sobre os nossos vídeos ou o que você quer. Um beijo grande e... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.